Fala galera, bom dia. Começando mais um dia, hoje é sexta-feira. O Elton me chamou pra bater uma laje ali, rapaz. Já tá o carrinho ali. As ferraveiras tá aí em cima aí, né? As patas ali atrás. As patas aí atrás aqui, ó. Enxada. Mas tô com lua, né? Porque a gente quer ir. Tomando ali fazer um serviço ali pro cliente. E as máquinas tá aí em cima aí, ó. Acompanha aí, vamos ver se vai dar bão. Bora, amigo. Ah, bicho, ah, já bostou ela aí. Nossa. Nossa. Agora é o chumbo. Tuna 115, mate. É o chumbo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Lá naquele cantinho que ele está. Vou botar a branca. GoPro, para de gravar. GoPro, para de gravar. É futeu ali. Oh, de novo. Vem. Vem aqui, velho. Bota aí, moço. Bateu. Ah, foi embora. Vem cá, vixi. Primeiro azulim. Vem cá, vixi. Dois toques, para. Um toque, para. Mais rápido. É, variando. Só que rápido. Vem cá, azulim. É, velho. Vem cá, vixi. Aí, galera. Saiu o primeiro azulim do dia. Olha que peixe perfeito, cara. A isca foi a raptoxé de branca. Vou deixar aí no primeiro comentário fixado. O link para você adquirir essa isca com o melhor preço do mundo. Ixi, pegou na guelva. Ai, meu Deus. Isso. Azulão bonito. Vem. Que placa. Vou soltar aqui. Boia não, bicho. Foi embora. Chama, papai. Não peguei nada. É o poder da Raptor Shed. Ficar aqui e entrar lá. Eita. Deixa eu voltar aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 picho. Eu quero é seu pai, rapaz Eu quero é seu pai Eu quero acertar a conta com ele Ai, bonito Jogou algo em mim ainda, miserável Cuidado, tem uns pau dentro d'água ali Esse é grande, hein? Esse é grande, hein? Nossa, Deus do céu Esse é grande, velho Tá tomando linha Não quer linha? Agarrou Tá Ai, foi pro pau Sai daí Sai daí Vem, cara Nossa, Deus do céu Galera, vai ser grande, velho Não, escapa não Nossa 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 Rapaz do céu Tamanho desse, velho Pinimão Vem cá, bichinho Esse tomou linha com força, velho Vem cá, vem Calma Peguei o bicho Vitelo, vitelo É lá de lindo Não é não? Pinima Meu braço Começa a gravar Começa a gravar Tô pronto Começa a gravar Oh, dublezão Uh Dublezão Aê Galera Saiu Essa placa Acho que é pinima Eu não entendo Não é estupro na areia Eu sei O que é azul Eu sei Eu acho que é pinima Mandei pra vida Isso aqui, ó Oferecei pro meu amigo Juca E Bruno Aí, meu amigo Pra vocês, ó Isso aqui vai pra vocês, ó Tuco na areiazão Vai embora, vai? Foi embora lindo demais Meu Deus Tchau 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 Bonitinha, né, velho? Bateu, né? A maritaca, né? Bateu. Bopro, para de gravar. Bopro, para de gravar. Meu Deus do céu! E aí, galera? Saiu o bitelão, hein? Mandei para a vida. Vai embora, meu filho! Tchau! Tchau, tchau